Será que ele está com a munição? Espera aí. O que está acontecendo? A gente perdeu as munição, meu amigo. Olha que coisa. Ele é doido. Nossa, a munição voltou para o inventário. Que que é isso? Que coisa doida é essa? Vou pegar aqui. 45. Olha a pistola de 22 aqui. Não sei se eu vou com besta agora. Olha a arma. Pelo amor de Deus. Pela madrugada. Olha a arma. Olha as munição de 22. Olha só tem 18. Tem que ir atrás de remédio pessoal. Olha isso. Olha a zica. Está falando que eu tenho que vir aqui fora. Não sei aonde. Olha, está falando que tem um negócio aqui. Não dá para ver o que que é. Vai para o celeiro vermelho. Ah, vou no celeiro vermelho de novo. Pode deixar. Precisa atrás de remédio cara. Precisa atrás de remédio. Opa. Pode dispensar o senhor já. Não dá para vermelho. Não dá para vermelho. Não dá para vermelho. Olha a piscina. Olha que zica. Bugou cara. Fiquei até perdido no jogo. Tem que fazer. Será que dá para salvar não? Configurar. Configuração. Como jogar. Isso aí. Continuar. Configurações. Jogabilidade. Controle. Seriedade. Providência. Ajuda e suporte. Nossa. Aí a gente está na 35. A atualização. A gente não consegue jogar itens no chão. Talvez coisa nada. Bugou, né? Isso daí. Ah, eu tenho um save. Daí falaram para mim que eu tenho que voltar para a coisa. Para tentar pegar a atualização nova. Acabei indo. Aí deu todos esses bugs aí que você está vendo. Que agora está dando mais do que antes. Merda. Temos um berrador. Onde está esse porcaria de berrador? A gente está bem encostado aí. Ai cara. Não sei. Não vou fazer mais. Deixa eu ver. Se eu pegar tudo o equipamento eu vou para a núclea. Está vendo? O equipamento é núcleo. Tem negócio de rádio ali em cima. Que eu não sei o que tem que fazer. Eu acho que eu vou traidor. O que é esse pack aqui? O que será que é isso agora? E falando que tem que baixar. Eu sei que é por causa dessa porcaria que deu pau. Tem que baixar esse kit aí. Eu não baixei. É meu amigo. É osso. Vou procurar encontrar pessoas e remédio ali. Vou procurar remédios meu amigo. Procurando remédios. Vamos ver onde está esses remédios aí. Precisa de remédio. Eu estou sem remédio zerado. Eu vou pegar alguém ali. Não problema. Vou torcer para não dar bug. Esse merda aí. É foda. Aqui pessoal. Na frente da base. Aqui ó. Você pode entrar aqui ó. Ver melhorias de veículo. E pegar itens. Não precisa entrar lá dentro da base. Que é combustível. Você pode clicar aqui ó. Tem kit de ferramentas. E aqui o combustível. Tá vendo? Aqui são os kit rápidos lá também. Kit avançado. Tá vendo? Ele pede desculpa. Ele barulho pessoal. Tá barulho. Barulhento o negócio aí. Tem muita coisa do vídeo que ele vai cortar. Vem pessoal ali. A coisa que. Até desselecionar ali. Que eu estou fazendo. Berrador. Nossa. Berrador está lá longe cara. Conversante de Trambo. Minha tia sobrevivente. Douty Patterson. É. Procurando remédios. Nossa. Tá bem perto do lucro lá. Pra ajudar a gente. E esse outro negócio. Que que é hein. Líder de guerra. Arma para tudo. Ah. Essa aqui que é a missão do. Do Quinho. Aqui ó. Procurando remédios. Ah cara. Eu vou aqui na missão mesmo. É. Arma para tudo. E boa. Não tem muito o que fazer cara. Se bugar de novo. Tá vendo? Fazer o que né. Vai parte do. Onde está esse berrador. Vou matar ele. Onde está. Ele está para cá. Carmelho. Onde ele está aí. Não dá para ficar batendo muito de frente com esse zumbi aí. Não vê a zika. Olha aí meu. Destrói tudo o carro. Selvagem. Então ele morre do seu carro. Acaba. Derrete. É. Isso é perto de novo. Você pode ficar. Mas você não pode fazer nenhum problema. Vamos ver aqui. Não tem nem como pegar nada. Vou deixar a coisa no carro lá. Deixa a coisa no carro mesmo. Deixa o carro tá lá. Não sei por que eu comparei o carro do lado de cá. Vou dar a volta aqui com o carro. Vou parar lá na frente. Vou parar. Isso não vai funcionar. Toma. Não aceitamos ser explorados, dê um desconto e poderemos fazer negócio. O Crafts do Bairro não está disponível para negociar. Temos uma oferta melhor. Entregue as armas e fiquem vivos. Estão os pessoas da sua comunidade compreendendo de estar cansados ou escravidos? Talvez seja o tempo de adicionar outra área dormida. Se inscreva no Drone, deixe-o em paz ou ameace a marque. Negociar. Vamos ver o que eu preciso aqui agora. Cartucho, saco de fogo de artifício. Não dá para pegar um saco só. Esse é quanto eu tenho de influência, cara. Têm visto que deu aquela bugada, pessoal? Podemos tolerar vocês por enquanto, mas fiquem espertos. O Encrave Desbaralão será deixado em paz. Eu vou pegar essas armas. Se você estará respirando ou não, quando isso acontecer, é sua escolha. Hummm... É gozada? Não tem nada de gozada. Eu tenho algo que você quer. Você tem algo que eu quero. Ok. Arma para todos. 75. Bala de 50. Comprar. Quanto custa isso aí? 300. Tão louco. Morreram. 762. Tem mal aqui. Muita coisa. Se fosse bala de 12, caí. 1. 50, cara. Uia. Essa boa para jogar não, pessoal. 1. 50. E para selvagem também. Mas eu uso mais para jogar não. eu derrotei dois de uma vez me atacando 1.50 e agora em comparação e não sinto muito não vou contar aqui o negócio tem alguma para vender para vocês verem a gente não tem né não tem botar para a base pessoal guardar isso daí que tem como guardar lá não aparece se ele ficou doido o jogo ele não aparece se viu matar esse porcaria aqui eu vou nesse negócio aqui primeiro é uma casinha perto que essa casinha aqui e tem zumbi também zumbi tem para achar o saco sempre tem itens para basculhar tem itens a zumbi chegando lá e ela é que os cômodo eu tenho que basculhar para liberar a área tem coisa aqui nessa mesa computador você vai escolher a área pessoal deixar a área segura primeiro é isso que eu recomendo faltando mais uma ainda não sei onde está aqui ó o local está protegido agora você pode procurar de boa aqui é posto avançado também clicar aqui dá para você ver o que o posto oferece se compensa se não compensa isso aqui ó defesa de posto avançado duas camas tal troca de personagem armário às vezes pessoal você tá numa pulo você pode estar selecionando o posto avançado só para você conseguir pegar por exemplo um remédio uma arma que você está sem munição alguma coisa assim agora tá salvando meu deus torci para salvar esse negócio não tem noção então é você pode tá selecionando o posto avançado você tá num problema você tá encurralado em algum lugar você pode estar chegando esse posto avançado você desfaz você desfaz um posto avançado seu e pega e e ativa esse posto avançado seu só para você conseguir pegar você pode desativar você vai fazendo dessa forma assim você consegue evoluir legal no jogo já aprendi né aí assistindo nos vídeos com uma pessoa que é mais experiente que eu logicamente pessoa que joga desde o início eu jogo faz pouquinho tempo esse jogo né tô procurando aprender aprender o máximo para tá passando para vocês informações também então é isso daí vamos lá eu vou pegar isso aqui o modificador de instalação um aparelho de antena feito em casa que podemos usar na comunicação com receptores muito mais distantes está nessa modificação no centro de comando nível 2 o superior para permitir o gerenciamento de um posto avançado extra tá vendo dá para você ganhar um posto o resto avançado eu vou pegar essa daqui é vou pegar semente acho que o molotov não vai deixar nada aqui pessoal deu o que der para colocar no carro e deixar na mochila a gente vai fazer porque eu preciso a gente sempre tá por buscando materiais sempre vai ter que tá procurando materiais né a base tô precisando de remédio cara isso é que é o negócio e lá eu não vi remédio lá na base dos caras lá não tem kit de remédio é mesmo e de remédio negócio é a bala não vou deixar lá que aconteceu os zumbis já estão ruins agora temos que nos preocupar com os humanos tá deve eu ver que eu vou deixar saco de comida lá também tem quatro espaços para ficar também é preciso achar remédio aqui na porta do carro na porta do carro tem também itens ó mas que é isso pessoal tá deixando o like se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar comentar o que tá achando aí dos vídeos da série nossa embala de 9 milímetros e que bugada que deu deu uma atrasada e essa bugada que a zika cara agora vai ter que atualizar isso daí esse jogo eu acho partes móveis quero ver se eu tenho itens de partes móveis no porta massa não vou nem pegar não tem então não vou pegar o remédio remédio agora vou dar preferência para remédio você pode apertar lb aqui pessoal para acelerar você o que você vai pegar pode ter combustível agora não sei se eu vou ver o que tem primeiro que dá referência para remédio só que quando você acelera para pegar que os itens vai barulho pode ser chame atenção dos zumbis 45 papelzinho bilhete verde rasgado e pegajoso optar um molotov eu vou pegar porque tem lá espaço no carro eu vou colocar lá em sobre itens sobre item né e não tem mais nada dentro que não tem isso daí mas não vou pegar isso aí ainda aqui dentro desse quadro como tem também tem semente a gente tem semente lá né é só que eu vou pegar também o remédio remédio analgésicos tem que levar para remédio tudo remédio se analgésicos vamos escolher esse negócio aqui parafuso não tem parte lá mas vou pegar agora porque tem outra parte parafuso para pegar ali eu vou levar o que é combustível na outra parte negócio tava vendo aqui e aí eu não sei o que é a munição agora de cima e agora em que tem que fazer mas por isso que tinha mais coisa para pegar cara e só pelo livro a nota lá fora combustível vamos ver se vai sobrar um espacinho pessoal se sobrar já vou pegar vai aqui que tá parte não tem munição de 9 milímetros arma de 9 também e isso daqui parte aqui eu vou pegar ver se eu levo se esse essa pistola e junto também tá vendo tem um espaço tá vendo ali saco a gente não achou o que o senhor levar essa munição 8 maio de 45 e quando não dá para soltar nada no chão tá vendo atualização foi perdida eu vou colocar acho que vai sobrar mais espaço aqui eu vou colocar esse item aí também que com dois espaços mais espaço passar para eu pensar que não dá para pegar porque com dois espaços pegar isso daqui e munição só que ele precisa levar cara pegando um ladrão vou ter que gostar dessa missão do pegando um ladrão aí aqui não dá para guardar mais nada botar para base agora eu vou detonar esse ferrador porcaria aqui a gente vergonha tá bom eu não deixo no saco o tapa básica nem tartaruga aqui é que tem que ficar preensível com um bolo do jogo com fogo né jogar assim é foda liberar um espaço na agora e depois que der para liberar troca de munição tá cheio vai vindo o boneca o 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 tudo é duro né cara não é nada fácil você quer analgésico forte bandagem o saco de comida você quer meu não sei se agora a gente vai lá isso aqui pessoal não vai dar para colocar lá eu vou ter que ir lá ver se dá para mim ampliar o estoque o estoque para conseguir fazer aí a onde é isso agora né tem que achar uma onda para abrir para cá ver onde é o estoque nosso aí ampliar o estoque e para conseguir é para cá só seguir ampliar o estoque para a gente poder fazer guardar a munição senão compensa também né e aqui ó levar o estoque a nível 2 15 minutos para a expressão não não vai dar para guardar vou ter deixando no carro aí eu não vou perder né então a gente perde o estoque comida aí remédio nada até agora e deixando as pessoas nos roubarem isso nunca vai acabar vou dar um jeito no ladrão agora ele provavelmente está longe da próxima vez estaremos pronto ah tá bom vai nessa vou atrás de tranqueira agora pegando ladrão vai para casa onde viram ladrão pela última vez mais cara não vou deixar passar você não deixa eu ver aqui pessoal como é que tá agora o carro de itens é isso aqui não vai dar para guardar eu vou levar isso aqui eu vou testar o molotov no carro eu vou fazer como é que não dá para guardar mais nada lá não é nada que tá aí cara olha olha o molotov não tá comigo tudo tem que 3 eu vou evitar esse ladrão bom você tá aí agora a nossa lá perto do núcleo e agora é para cá para lá procurando remédio tá aqui ainda aí ó rapaz vou ter que ir atrás procurando o remédio eu vou perder ainda o tempo é um cara dos barões ladrões enchendo o tanque e onde está o negócio de procurando ladrão errou aí o cidadão e conselho que custa fazendo cara fazendo o idade a alta ferrando a gente tem uma só ficou de noite já agora tem que fazer cara fiquei perdido aqui líder de guerra pegando ladrão e tais caraca apontando não é que aqui e aí é bem do lado de pegando remédio dentro do núcleo meu seu uso tem vai ser duro o negócio brincar não vou vir aqui primeiro é essa transmissão doida e para aqui é que não dá para passar cara como é que vai para ir naquele negócio lá e aí é isso cara não tem onde passar aqui a torre ali não tem onde passar nossa que bonita é raro comigo parabéns muito obrigado eu tô correndo cara meu Deus do céu tá cheio de zumbis acima da merda aqui ai lascou lascou a brincadeira aqui eu não tô correndo cara tô fazendo caca aqui meu Deus do céu ai não sobe no carro de novo lascou e aí e aí com gerade o do céu e aliás Lascou. Ai, bugou o carro de novo. Lascado, é duro desse jeito, né, cara? Sobe, 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 sobe. Ai, caiu, caiu do negócio por causa do brito do bosta. Que zica, é isso, cara? É, peraí, não vai pra cá, não. Que merda que tá dando aqui, cara? E é isso, que cagada, não? Meu Deus do céu. Porra, meu Deus, ficou dando do menton absurdo, cara. Pela madrugada, hein, mereço aí. Tá de brincadeira, eu tô ruim mesmo, fiquei desconcertado de ver que deu aquele bui lá, sei lá, cara, meu. Meu Deus do céu, vê a situação aqui, meu amigo? Que que é isso, cara? Tá ao lado isso aqui, lixo. Passou um merda aqui buzinando, viu, pessoal? Olha aí a transmissão que eu tenho que ver aqui. Tem um baú também, não dá pra abrir isso aqui? Não. Ué, cadê o negócio, cara? Tem que fazer a transmissão aqui. Eu passo aqui, esse cor da manhã enche no saco, velho. Vamos subir em cima da torre aqui, ó. A missão é o comerciante do céu do ar, né? Isso aqui, pessoal, a série que a gente vai fazer, tá fazendo? PGS Games, no canal PGS Games, é lutando pela vida. E no Force BR Games, é lutando, é, para ser líder, né? Eu tenho uma bala de munição de 762. Não deu pra pegar mais? Deve ter que tirar aquele bloater antes de sair. E a transmissão, a gente não conseguiu ver nada. A transmissão que ainda não... Então tá para... Opa, 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 volta. Bire para entrar no modo localizador. Vamos ver aqui os que a gente... A gente tá achando aqui os prédios que a gente não foi ainda. Tem um núcleo ali já. Tem uma manifestação próxima lá, pelo jeito, ó. Da base, pelo jeito, já. Bomba de combustível, tá... Tem isso aqui que não dá pra pegar, tá cheio. Opa. Barracão detonado. Acabou tudo, tá faltando um ainda. Tá faltando. Agora acabou tudo. Olha tudo as coisas que a gente precisa dar pra ver. Olha, o que é aquele negócio de mão de casa lá. Colher da cone. Nossa, é assim. Aí tá perto do núcleo. Queria ver a transmissão, cara. Que não dá pra pegar. Que não deu pra pegar. Você viu como que foi duro, foi tenso a brincadeira aí, cara? No beta, pessoal, você tem uma visão diferente de jogo. Uma dificuldade... É um pouco... Eu achei um pouco... É... Acima no normal, mesmo no normal. Você vê que é uma dificuldade acima, né? Da... Deixa eu ver essa torre aqui, cara. Você compensa pegar essa torre de comunicação. É que ainda a gente tem que liberar um spawn. A gente tem uma infestação bem próxima da gente. Aqui tem remédio, cara. Aqui era pra ter remédio, hein? Eu tenho que fazer essa missão aqui ainda. Tá dentro do núcleo. Nossa, tu fica imaginando o núcleo. Como que vai ser o negócio aí? Não pode deixar a infestação assim, pessoal, perto da base. Porque acaba juntando mais e eles começam a fazer circo na gente. Aqui, ó. Aqui dá um posto avançado que dá pra pegar, tá vendo? Agora eu vou ter que ver se tem duas missões dentro da base lá. O negócio não acabou de fazer ainda. Neck o estoque. Aumentar o estoque pra gente guardar mais munição. E eu não consegui ver a transmissão estranha aí. Tem que tomar o posto aqui, pelo jeito. Eu vou ter que tomar o posto pela peste. Não dá pra tomar esse posto. Se a gente não detonar o núcleo, cadê o carro? Vou voltar aqui. Ver se tem espaço no carro. Deve ter, né? Que espaço. Eu vou guardar as coisas que tem que guardar aí. Pistola E079mm. Esqueci de guardar essa pistola, hein, cara? Taca ele comigo. Vou guardar algumas coisas aqui pra me pegar os itens lá. Tá lá em cima. Desligar a lanterna também, que já deu. Pegar uma munição. Voltar, né? Tem que tomar cuidado, pessoal. Quando eu tô vendo uma estrutura alta, você não enxergar muito na borda. Porque se eu não ele pula sozinho do alto, você tiver que energia baixa, você acaba morrendo, né? É, tem tudo isso aí ainda. Vou guardar aqui. Tem que guardar. O que é que eu peguei lá? O que é que eu peguei lá? A bandagem, o que é mais que eu peguei? É, isso aqui. Essa munição não é bom deixar aí mesmo. Vou pegar isso aqui de volta. Isso aqui. Vou pegar essa munição aí, cara. Aí. Tomar uma remédia aqui. Deixa eu ver se eu tenho bandagem, cara. Pra enfrentar a nuca. É, vamos lá, pessoal. Pegar o ladrão lá. Vamos pegar. A gente tá enrolando aqui já. E daqui não dá pra descer. Caramba, tem montanha aí, cara. Não dá pra descer pela montanha. Dê-me o seu negócio, ou eu vou te atingir. O padrão é aqui, ó. Dê-me o seu negócio, ou eu vou te atingir um passo ou dois. Deixamos a nossa surpresa só ficando por aí. Alguns deles foram arruinados. Não quero machucar você, mas o meu pessoal vem em primeiro lugar. Vou atingir você, roubou... Roubou do seu cadarro, né? Claro, tá... Não, 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 não. Ah, vou pegar, vou fazer amigável aqui o negócio mesmo. Só tô sozinha mesmo. Se tivesse mais gente, eu não ia deixar barato, não. Você está fazendo um bom trabalho. Nós poderíamos pegar o carro. Deixamos o negócio mesmo. Nós poderíamos vender um de 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 escolher essa área não vou deixar nunca já pegamos o ladrão pessoal deixei ela parte deixei ela partir aí boa é eu que é minha escolha dos colícios daí eu vou pegar as coisas e voltar para a base de novo eu tô sempre fazendo vou pegando os itens e botando para base que eu preciso encher a base de itens eu posso ficar só passeando que deve ficar com essa fome começa a sair briga dentro da base meu super item especial a salvo ainda bem terno esfarrapado a gente as roupinhas para a gente trocar aqui não dá para tomar esse núcleo esse núcleo esse posto aqui porque é não tá aí tem mochila aqui é não tá tomado pelo núcleo não tem como se a gente for no núcleo agora a gente precisa vai ter que deixar o pau da roupa vai ter que deixar lá os itens porque não dá para pegar não tem nada não cabe nada na minha mala e também não cabe nada na minha mochila para você vai ter que voltar para depois e partir para o núcleo tentar partir para o núcleo porque eu não tenho que fazer cara a gente precisa de um furgão eu não vou pegar uma bomba de fumaça cara eu só que é bom só se eu for atacar um grupo mas eu não vou pegar não vou pegar não vou usar eu vou ver quem é que tem tem alguma coisa que eu não tô vendo eu vou voltar lá pessoal na base o pastor não tem nada aqui fora o pau tem coisa aqui fora e melhor que tá esse zumbi chato vindo aí o opa chega precisava eu achei o saco importante que revir a volta para os barulhos não é preciso de sua ajuda e tem que fazer eu vou colocar o saco voltar para a base mesmo pessoal vou abusar da sorte não né você já viu e que você ganha sempre você é abusa da sorte e quatro espaço lá tá beleza vamos botar para a base se eu tirar o ataque lá cara do núcleo da gente não é o que virá que voltar para a estrada e voltar para a base eu vou detonar esse esse grupo aí cara de de zumbi bosta estão então explosiva e 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 com certeza tem um berrador Acabei com a infestação Tá vendo? Detonou o berrador, pessoal Acabou a infestação, já era Não fica querendo se matar Deixei aqui pra ver se eu tenho espaço pra pegar remédio Tem quatro espaços Pra ver se tem remédio aí, eu vou pegar Porque aqui é farmácia, tá vendo? Então Batei dois zumbis É vasto, hein Acho que não tenho nem pra o saco Pera aí Achei remédio aí, cara Achei remédio, não tem como, né? Preciso tá fazendo isso aí mesmo Deixa eu ver o osso aí Pegar isso Pegar isso Deixar os espaços Ih, não dá pra pegar muita coisa Só pegar o saco Pôr esse saco aqui lá, tá vendo? Vou botar aqui, vou deixar o espaço de saco Produto de limpeza Produto de limpeza, tá vendo? Não é remédio, produto de limpeza Vamos ver o que tem aqui Aí fiz barulho Fiz barulho Feio barulho, se tivesse um bi próximo, encaixou até lá Tudo isso funcionou para isso? Ai, que bonito Eu tô com duas horas de vídeo já, pessoal Opa Tá com duas horas de vídeo já Praticamente aqui já de vídeo Já te deu meu arrolado Porque bugou também o negócio Pra gente Catei aí, tá vendo? Negócio, você vê isso aqui Que aí tem esse carpeto O branco a gente tá sem Armazenamento de coisa Parece que acabou o armazenamento Tornada